Quero ver-te novamente Tua natureza transforma em flor Foi assim sua partida na primavera do nosso amor Tua decisão não compreendi Essa ingratidão eu não mereci Diga meu amor o que foi que eu fiz Para te querer e não ser feliz Eu perdi a padroeira na hora triste do nosso adeiro Merecer de novo a graça de ver meus olhos nos olhos teus Passam meses, passam anos e a minha vida leva a chorar Foi só tive desengano pela aventura de te amar Tua decisão não compreendi Essa ingratidão eu não mereci Diga meu amor o que foi que eu fiz Para te querer e não ser feliz Amém